Preste atenção neste caso. Uma mulher foi presa acusada de se passar por dentista. Ela trabalhava em uma clínica particular havia um ano e atendia uma paciente na hora em que os policiais chegaram. Acompanhe. De jaleco, ela cumprimenta funcionários e pacientes. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Depois ela pega acessórios obrigatórios para dentistas, como toucas para cabelo e proteção para os sapatos. Em seguida vai conversar com uma paciente e comunica que vai se afastar da clínica porque está grávida. Eu estou tirando licença da clínica, ok? Este outro vídeo mostra o momento em que policiais da Delegacia do Consumidor chegam e prendem em flagrante a falsa dentista Regina Raquel dos Santos Lima Cordeiro. Só um dentinho, por favor. Sim. O agente pede o registro profissional e a mulher acusada de realizar atendimentos odontológicos sem possuir diploma fica visivelmente assustada e tenta ganhar tempo. Tem o meu carro aqui embaixo. Não, a gente vai. Alguém tem que acompanhar. As imagens mostram ainda uma paciente que estava sendo atendida sem saber que era enganada. De acordo com a polícia, a falsa dentista conhecida como doutora Raquel trabalhava há mais de um ano na clínica e realizava desde procedimentos mais simples aos mais complexos. Agora ela vai responder por exercício ilegal da profissão. O que é a isso? A ela está na?" A mesma coisa é o que é o logro. É o mesmo?